É o que eu estava conversando hoje, mais cedo, gravando um podcast mais para o final do ano, e eu estava falando sobre isso, porque, na verdade, é tudo mascarado, né? Você tem tudo que nós conhecemos, o futuro, festividades, festividades e celebrações do cristianismo. Você vai encontrar isso, a África cria o seu panteão, esse panteão é exportado através do Egito para o mundo, o mundo civilizado da época, ou em processo civilização, vai criar os seus panteões, todos muito parecidos com o do Candomblé, que é tão perseguido. Não, que é o que você fala, que é da África. É da África. Que é uma das origens, vem também muito da cultura egípcia. Da cultura egípcia, quer dizer, tudo veio da África. E as pessoas não têm noção. Não têm noção. Que está vindo da África, mas tem um Egito lá, uma cultura imensa. Imensa. De culto a animais. De culto em. E de magia. De magia. Aí vai misturar com a parte tribal que vem a questão xamânica. É, que vem da glória nativa da terra. Que vem aquela coisa toda. Aí as pessoas ficam num julgamento. Não, porque se é africano, é africano, é escravagista, porque o mundo ainda é escravagista, né? O mundo ainda vê a África como um depósito de escravos que vieram para o Brasil. Eles só não estudaram os povos, né? Os povos afros. Não estudaram, por exemplo, os bantos que trouxeram o conhecimento que o mundo tem hoje. Veio através desse povo, né? Que são, na verdade, a base do conhecimento humano. Que depois vem. A gente vai ter os árabes que vão formatar isso. Mas tudo começa onde? África. E a Copa agora, que... Não, é que você está falando disso? Sim. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu estava falando com a minha mãe sobre essa mistura que o Brasil tem de culturas. De culturas. Espiritualidade, religião, sexos, raças, etnias. E que aqui é muito misturado. E que ela estava falando assim, antigamente não tinha tanta briga dentro como tem hoje em dia. Ou será que tinha uma falta de respeito e que também não era imposta pela sociedade? É porque ela foi tão normatizada... É. Foi tão normatizada que não se percebia. Por exemplo, eu me lembro de criança chegar em uma casa de família e tinha uma funcionária. Tinha uma doméstica. E a doméstica comia sentada lá numa área de serviço lá fora. E, geralmente, era uma pessoa preta. E aí ela comia separada? Porque ela era discriminada. Porque o que aconteceu? Quando você pega um povo, você acultura esse povo dentro de uma outra cultura, onde você diz para ela que a cultura dela não serve, que a cultura dela não é boa, que ela é inferior, que ela é má, que ela é demoníaca. E você faz o favor de salvar essa pessoa. E você vai punir essa pessoa, você não vai dar educação a essa pessoa. Quer dizer, ela vai se tornando aquilo que você criou. Porque você vai... É num processo antropofágico. Você vai comendo a cultura daquela pessoa e vai dizendo para ela... É minha, é minha, é minha, você é inferior, você é inferior, você é inferior. Então é normal você chegar numa casa, sobretudo no interior de São Paulo, que eu posso falar, porque eu sou paulista, eu posso falar isso. E você via discriminação do homem negro, da mulher negra. Mais especificamente, do homem preto, da mulher preta. E isso era normatizado. E isso era normatório.